Nosso assunto agora aqui no Rádio ao Vivo é um problema de saúde nos olhos, que aliás é pouco conhecido, mas que afeta uma em cada duas mil pessoas. Estamos falando do ceratocone. Quem nos conta em detalhes, fala um pouco mais, é importante que a gente tenha informações sobre esse tipo de problema, sobre esse tipo de doença. E é por isso que sempre que nós temos oportunidade, colocamos esses temas e convidamos para isso um especialista para falar a respeito, para informar com precisão a população sobre a doença, sobre como prevenir no caso de haver prevenção e sobretudo como diagnosticar e efetuar o tratamento, que é fundamental. Vamos conhecer um pouco então do ceratocone, essa doença que como dissemos é pouco conhecida. Conversando aqui no Rádio ao Vivo hoje com o Dr. Leôncio Queiroz Neto. O Dr. Leôncio Queiroz Neto é oftalmologista do Instituto Penido Burnier e tem sempre nos socorrido, sempre nos atendido gentilmente para prestar importante esclarecimento sobre a saúde dos olhos aos ouvintes de todo o Brasil, da Jovem Pan, aqui no Rádio ao Vivo. Dr. Leôncio, muito boa noite para o senhor. Boa noite, Menegate, boa noite a todos os seus ouvintes aí da Rádio Jovem Pan. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite, hein, Dr. Leôncio? Eu que agradeço. Doutor, vamos falar um pouco do ceratocone, né? Eu estava lendo aqui que uma em cada duas mil pessoas é acometida por esse mal. Agora, muito pouca gente, são poucos os portadores que descobrem essa doença no início, né, doutor? Exato. O ceratocone, ele atinge geralmente o jovem na adolescência. Sim. Ele se manifesta por um aumento progressivo da miopia e do astigmatismo desse paciente. Sim. A córnea vai ficando um pouco mais globosa, vai aumentando a sua curvatura e vai afinando. É muito importante, Menegate, a gente chamar atenção que muitos desses pacientes têm passado alérgico ou são pacientes atópicos que estão com alergia e são o que nós chamamos de coçadores do olho. Sim. Pessoas que coçam, que fragilizam os tecidos, o colágeno da camada corneana anterior e isso leva a esse aumento da curvatura, essa dilatação e esse afinamento da córnea. Hum. Agora, é verdade que o ceratocone, ele responde por 70% dos transplantes de córnea? Exato. Poxa, é importante, hein? A razão dos... hoje os transplantes, a maioria são os jovens e dos portadores de ceratocone. Pois é, 70%. Impressionante. Agora, doutor, e quais são os sintomas, digamos, mais perceptíveis, assim, né, do ceratocone, para que as pessoas tenham uma ideia de quando devem perceber que algo mais grave está acontecendo, embora a gente está sempre aconselhando que a frequência com que se deve procurar o oftalmologista é muito importante. Mas, digamos, há algum sintoma bem claro que possa indicar a pessoa que ela está tendo esse problema? Bom, nós vamos ficar atentos aos casos de pessoas que já tenham um caso de ceratocone na família. Sim. As pessoas que coçam o olho excessivamente, as crianças também, que muitas vezes são alérgicas. Então, começam a ter a visão embaçada, a trocar frequentemente de óculos, ou com aumento do astigmatismo, com aumento da miopia. A visão, ela fica... a pessoa olha para a luz e, em vez, ela vê uma lâmpada, por exemplo, no poste ali da rua, ela vê duas, três, ela tem uma poliopia, uma diplopia, por causa desse aumento, dessa dilatação da curvatura cornea. Agora, e o tratamento, doutor? Nós temos boas notícias? Olha, o tratamento do ceratocone sempre foi óculos, lentes de contato. Sim. E agora nós começamos a ter boas notícias. Nós temos... nós podemos, nos casos principiante, do grau 1, que esteja no princípio apenas onde está sofrendo uma alteração da curvatura corneana, fazer a aplicação do crosslink que é a radiação ultravioleta associada à riboflavina, que é a vitamina B2, que ele vai causar... teoricamente causaria um fortalecimento das fibras do colágeno, evitando a progressividade da curvatura, ou seja, a progressividade dessa hectasia da cornea. Também associado a isso existem outras técnicas. Hoje nós temos os anéis intraestromais, que com o Fentosecond Laser tem uma previsibilidade muito boa da profundidade que você vai implantar esse anel, tendo uma reversibilidade e também um ajuste do posicionamento desse anel muito preciso. Então, essa técnica com o Fentosecond Laser foi revolucionada. Pois é. E numa última etapa, você pode até, numa zona óptica pequena, aplicar o Exmer Laser através da técnica do PRK, para diminuir a aberração dessa cornea, às vezes corrigir um astigmatismo residual ou mesmo uma miopia. não são técnicas refrativas para diminuir o grau, são técnicas para estabilizar a visão e poder, assim, o oftalmologista corrigir essa visão de uma melhor maneira. Ah, tá certo. Quer dizer, então são técnicas combinadas, né? E para inibir a doença na córnea e uma associação de procedimentos. Ou seja, são boas notícias para o portador do ceratocone, não é isso, doutor? Exato, Menegro. Agora, o desafio maior continua sendo esse mesmo, o diagnóstico, né? Precoce. O diagnóstico precoce é fundamental, porque você diminui o número de procedimentos. hoje, com o anel, entre estromal, ou mesmo com o crosslink, a gente tem diminuído o número de pacientes que vão chegar a um transplante, a necessidade de um transplante. Sim. O portador do ceratocone, hoje, com a associação dessas técnicas, está melhor corrigido e melhor assistido. Quando o senhor diz que a pessoa, ao coçar as pálpebras, o que que acontece? Porque provoca ali uma frição violenta, né? Ela machuca a córnea, machuca? É, o olho tem tecidos nobres. Muito sensíveis, né? E o olho não pode friccionar com frequência. Sim. Quando há uma fricção excessiva, você acaba fragilizando as fibras de colágeno da córnea, que é aquele tecido transparente, como o vidro do relógio, e com isso você pode acelerar a evolução do ceratocone. Não é que o ato de coçar leve ao ceratocone. Há uma associação muito grande na progressividade da doença. Agora, a pessoa que é alérgica, é difícil evitar, né? Coçar os olhos. Existe algo que possa diminuir, amenizar essa coceira para os alérgicos, doutor? Olha, o grande problema que nós nos deparamos é isso. Nove entre cada dez portadores de ceratocone são alérgicos. Ah, sei. Então, hoje existem colírios antialérgicos que diminuem muito essa necessidade de coçar os olhos. Agora, quando a gente fala em colírio, é sempre um risco grande. É bom deixar claro que o colírio só pode ser utilizado, evidentemente, sob supervisão médica, né? Porque há um grande perigo da população achar que pode usar qualquer colírio e que se foi bom para um, é bom para o outro. Isso é um risco, né, doutor? Sem dúvida. A automedicação dos colírios também é indesejada, porque nós temos colírios aí que são anti-inflamatórios, que são à base de corticóide, cortisona e que podem trazer sérias complicações oculares. Algum procedimento mais simples, assim, que pode ajudar a aliviar, sem risco maior? Olha, as compressas com água fria, resfriada, uma água até de geladeira, também colaboram para amenizar essa vontade da coceira. Hum, quer dizer, e sem causar risco maior, sem que haja um risco maior, né? Exato. Aplica-se sobre as pálpebras, né? Sobre as pálpebras. Tá certo. Bom, gente, você conhece um pouco mais agora de ceratocone. Quer dizer, a maioria das pessoas acometidas são nessa fase, na adolescência mesmo, né, doutor? Sempre na adolescência, meu negate. A frequência para se procurar um oftalmologista, que o senhor recomenda, qual seria, doutor? Olha, o primeiro exame oftalmológico sempre deve ser realizado ali na fase da pré-escola ou do início da alfabetização, porque a criança nunca sabe manifestar se ela está tendo uma boa visão, se ela está enxergando embaçado. Verdade. Então, os pais têm que buscar esse primeiro atendimento, porque no nosso país são poucos os momentos que a gente acaba fazendo o teste da cuidade visual. Nós temos hoje aí o teste do olhinho feito nos recém-nascidos, que infelizmente ainda não é feito em todo o país, em todos os berçários, mas quem sabe com isso em breve a gente consiga, porque estão surgindo legislações a respeito disso. Verdade, felizmente. Depois, os homens vão ter o exame obrigatório da cuidade visual, ou quando forem selecionados para o serviço militar, ou ao se retirar, aí tanto os homens quanto as mulheres, vão ter um outro teste na CNH. Ou seja, a cuidade visual, a visão, ela não é muito testada se nós não buscarmos um exame oftalmológico. Verdade. Alguma maneira de prevenir o ceratocone, doutor? Sempre que tiver uma variação, ou adolescente, tiver casos na família, passado alérgico, e tiver uma variação da refração, ou seja, trocar óculos frequentemente, devem buscar ou questionar o oftalmologista na sua consulta. Tá certo. Eu conversei aqui no rádio ao vivo com o doutor Leôncio Queiroz Neto, oftalmologista do Instituto Penido Bonier. Falamos sobre o ceratocone, essa doença aí, que atinge um número expressivo de pessoas e que principalmente é pouco conhecida, né? Daí o risco. Tem esse desafio aí, o diagnóstico precoce, porque quanto mais precocemente, assim como outras doenças, né? Ela é diagnosticada, mais cedo se inicia o tratamento e a eficácia é sempre maior. E é um custo menor também, por que não dizer isso, né, doutor Leôncio? Sem dúvida. Muito obrigado, doutor Leôncio. Uma boa noite aí a você, Menegate, a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Boa noite pro senhor também. Doutor Leôncio Queiroz Neto, falando sobre ceratocone, sempre passando informações importantíssimas pra população, no que diz respeito à saúde dos olhos. Eu queria... Doutor Leôncio, tá me ouvindo ainda, doutor? Não? Não. Já tá me ouvindo, doutor? A gente podia passar um site no Instituto, né, pras pessoas? Temos o site do Penido, que é www.penidoburnier.com.br E eu tenho um site também, onde eu abordo alguns pontos ceratocone, que é o www.drqueirozneto.com.br www.drqueirozneto.com.br E o site do Instituto Penido Burnier. Burnier se escreve assim, burnier, B-U-R-N-I-E-R penidoburnier.com.br também, do Penido, né? Exato. Muito obrigado, doutor Leôncio. Uma boa noite pro senhor. Igualmente a você. E aí